Salve galera, eu tô muito feliz, velho, no dia de hoje eu vou, eu consegui realizar o sonho de comprar o meu iPhone 11, cara Mano, pra alguns é uma coisa boa, boba pra mim também sempre foi uma coisa boba, eu sempre usei Android, sabe? Mas mano, eu enjoei da minha vida, sabe? E eu queria mudar algumas coisas, eu queria coisas diferentes, é... Sabe? Mudar. Então, eu vim pro... Tive a ideia de vir pro Android, é... iPhone sempre foi algo muito assim, fora de cogitação pra mim por conta do preço, sabe? Os cortes começaram a dar certo, cara, os cortes começaram a dar certo, sabe? E meu celular tava muito danificado e eu preciso trabalhar com o celular, né mano? E os cortes começaram a ir pra frente, né? Eu precisava de um celular bom pra trabalhar. Então, eu fui lá e comprei esse iPhone 11 aí no Banco Inter, pelo Banco Inter, ganhei um baita de um cashback, saiu num valor muito bom, parcelado E tô muito feliz, cara, tô feliz pra caramba. O vídeo do unboxing aí, desse iPhone aí, cara, eu vou falar a verdade pra vocês, velho, eu nunca peguei um iPhone assim na mão, sabe? Eu... um iPhone top, tipo 11, eu nunca peguei na mão. O máximo que eu já vi foi em loja, assim, de mostruário, e... poder ter isso hoje, assim, mano, é emocionante pra mim. Eu lembro que eu, no meu serviço lá, os boys da medicina faz estágio lá, né? E você vê todo mundo de iPhone lá, galera, todo mundo bem lá, e é uma coisa meio boba, mas... Se com seus celulares de embosta, você começa a se sentir meio mal. É... por isso... não que eu ligue pro que o outro tem, né? Mas... é... eu queria também ter um negócio bom, né, velho? E ainda mais eu, que agora tô trabalhando com o YouTube, o celular todo ferrado, velho. Eu realizei esse sonho aí, de... de ter meu iPhone. Então, eu sinto na obrigação de compartilhar com vocês essa coisa boa. Comprei na segunda e chegou hoje na... Comprei na segunda e ele chegou hoje na quarta. Três dias, velho. Três dias. Comprei na segunda, no meio-dia, e chegou hoje aqui. Eu comprei no Banco Inter. Só de cashback, velho, deu... Só de cashback, deu trezentos... setecentos e dez reais. Eu vou explicar depois pra vocês como que eu comprei. Eu ficava pensando, galera, né? Eu não conseguia comprar esse... Eu não conseguia comprar o celular. Vou falar a verdade pra vocês. Porque sempre quando eu ia comprar, eu ficava... Me dava uma baita de uma crise existencial. Tipo assim, eu ficava pensando. Mano, mas como é que eu vou comprar isso, sendo que o outro ali tá... Minha mãe, sei lá, não tô ajudando minha mãe. Ou não tô... Não comprei uma cesta básica pro vizinho. Então... Mas como o corte começou a dar certo e entrar... Aí eu falei, velho. Eu vou parar de pensar um pouco nos outros e pensar em mim também. Então eu vou fazer o unboxing dele aqui. É... Mano, cê é louco. Cara, eu tô muito feliz. Eu vou parar de gravar e vou abrir um novo vídeo, tá bom? Aí, galera. Finalmente, velho. Vamos fazer o unboxing aqui dele, ó. Eu nunca peguei, velho. Eu tô até nervoso de usar esse celular. Eu nem sei como que eu vou usar, velho. Eu vou... Acho que vai ficar tremendo só de usar. Mas, ó. Veio aqui. E ele veio aqui, ó. Ó. Como que veio a caixa. Caraca, velho. É de verdade, mano. A caixa é pesada. A caixa é grande. É gigante. Olha isso, mano. Ele é muito grande. Nossa, cara. Ele mandou certinho, velho. Aqui, ó. Olha que tem uns dados aqui, ó. Ô, mano. Ai, eu não sei nem abrir isso. Pera aí. Vou tirar isso aqui. Opa. Ai, meu Deus, amado. Meu Deus. Eu não sei nem como é que é o ágil. Ô, galera. Você aí que tá vendo esse vídeo aí, mano. Tem um sonho, cara. Tipo assim. Nunca foi um sonho ter o iPhone, assim, sabe? Mas. Eu tô tendo a oportunidade. Eu tô tendo a oportunidade. O canal. Meu canal de corte bombou, sabe? E. O próximo passo agora, velho. É comprar meu terreno, velho. As coisas continuam indo pra frente. Vai dar certo, sabe? Ó. Olha aqui, velho. Que lindo. Ele é muito fino, ó. O único sacanagem é não. Não vir com carregador, né? Mas como é isso. Sei lá. Meu tá com a entrada toda ferrada. E eu carrego ele por indução. Então, até meu carregador original chegar. Eu vou continuar carregando por indução. Galera, não dá nem vontade de abrir o negócio, cara. Ó. Olha aqui, velho. Como que é, velho. Tem uma setinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá falando que é pra cima. Olha. Olha. Nossa Senhora. Por isso que os caras são monstros. Jesus, hein? Uh. Eles são monstros. Nossa Senhora. Por isso que os caras são monstros. Jesus, velho. Olha. Caralho. É meu isso, velho. Não dá. Mano, é muito bonito, cara. Nem parece que é meu. É a primeira vez que eu tô tocando um iPhone, cara. Olha isso, velho. Nossa, que medo. Jesus, velho. Que lindo. Uau, velho. É muito lindo, cara. Olha isso. A caixinha aqui, ó. Ó. Olha. Se lá no centro. Ó, mãe, meu celular novo, que bonito. E o ônibus, Sérgio. Olha o que você vê. Ah, da maçãzinha? É. Cuidado, não dá que você vai levar pra rua. Nossa, o bandido. Enche, vai levar chumbo. Ah, vai. Nem liguei ainda. Ah, não tá funcionando? Não, eu não liguei ainda, não. Bota o manto, cadê? Bota aqui. Uau, esse é bonito, hein? Esse aqui não é de Deus. O que, mãe? Não é de Deus? É filho de Deus, não é de Deus. Claro que é, mãe. Ah, é. Eu vou pra frente assim, por favor. Não é de Deus.